O fato aconteceu no horário do almoço. Era por volta das 11h20, quando a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Continental, no bairro Eldorado. Algumas viaturas da polícia e uma ambulância do SAMU foram chamadas para tentar acalmar o homem. Em um primeiro momento, a polícia colheu informações de que ele poderia estar armado, mas depois de buscas no apartamento, nada foi encontrado. Em um momento em que foi verificado que não havia possibilidade, qualquer risco para outra pessoa, até para a equipe do SAMU e a integridade física dos policiais, foi verificado e dado todo o apoio para que o SAMU imobilizasse a vítima e fizesse o deslocamento até o hospital para o cidadão ser medicado. Quem chamou a polícia foram os vizinhos, que ficaram bastante assustados. O pessoal que estava ao lado, na outra casa, verificou que ele estava muito agitado e fez esse contato. A partir daí, foram desenroladas essas questões, essas tratativas, para verificação se ele poderia colocar em risco a própria vida ou de outra pessoa. Para que o homem se entregasse, os militares precisaram ter bastante paciência. As conversas de negociação duraram mais de uma hora. Esse é um dos procedimentos que nós temos, que é chamado procedimento operacional padrão, onde esgotamos todas as possibilidades através da negociação, do diálogo, da informação, para que aquela pessoa se sinta segura no apoio que a polícia militar fornece a cada um. O recomendado nesse tipo de situação é sempre acionar a polícia e o socorro médico. É perigoso as pessoas intervirem de forma física e ir até lá, porque a gente não sabe até que ponto esse surto pode se tornar ofensivo para aquelas pessoas que vão até aquele local. Então, a orientação nossa é, pessoal, ligue no SAMU, o SAMU de imediato vai até o local e verifique essa situação. Se houver algum risco, a polícia militar também vai acompanhar o SAMU para as tratativas e o sucesso nessa ocorrência, que é uma ocorrência muito delicada.